Uma horta aqui de Natal foi indicada como experiência exitosa pela Organização das Nações Unidas e quer saber por que ela é tão especial? Confira na reportagem. Abobrinha, cenoura, tomate e cereja são apenas alguns exemplos das mais de 100 espécies de plantas que existem nesta horta. A biodiversidade é a maior característica da horta comunitária no TRI, mas o local também é importante por outros motivos, como o aspecto acadêmico. A ideia de fazer a horta surgiu de uma preocupação nossa com relação às atividades de ensino. A gente queria pensar em uma forma de trabalhar transdisciplinarmente e abordar a alimentação não só a partir do momento do consumo de alimentos, que é o tradicional em termos de nutrição, mas a gente pensar essas fases que vêm antes do consumo. Como a gente pode trazer essa discussão sobre a produção de alimentos, já que um dos nossos grandes problemas hoje no mundo, no Brasil, é a questão dos agrotóxicos, da qualidade do alimento que vem para a mesa. Então, essa preocupação surgiu para a gente, enquanto professores, aqui do Departamento de Nutrição e de outros departamentos, Ecologia, Botânica e Zoologia e Escola Agrícola de Jundiaí, sobretudo curso de Agronomia. E aí chegamos nessa ideia como um projeto de ensino. Hoje a horta também é um projeto de extensão e de pesquisa. Além desse trabalho acadêmico e também comunitário, a horta NUTRI também vai ter seu trabalho publicado pelo Fórum de Segurança Alimentar e Nutrição da ONU, no mês de outubro, em Roma, na Itália. Com o tema Jardins Comunitários para a Democracia Alimentar, o projeto foi selecionado pelo Comitê de Segurança Alimentar da Organização das Nações Unidas, o que motiva ainda mais estudantes como Tairis, que está desde o início do trabalho, iniciado em novembro de 2017. Para mim tem sido muito gratificante, tem sido muito positivo, como aluna do curso de nutrição que também participou dessa projeção, em cima dessa ação, eu fico muito feliz de ter participado. A equipe formada por professores e estudantes de diversos cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte também realiza mutirões e visitas a hortas fora da universidade. Além disso, a comunidade externa também pode participar das atividades realizadas no Departamento de Nutrição da UFRN. Quem quiser participar é muito bem-vindo, também é um projeto de extensão, nós temos mutirões quinzenais, nosso próximo mutirão é no dia 7 de abril, no sábado, aqui no Departamento de Nutrição, nos encontramos a partir das 8 horas. Então, pode vir, se juntar aqui a gente e a gente pode começar a integrar a pessoa dentro do projeto.